Olá, vamos falar nesse tópico sobre o composto de marketing, promoção. Quando falamos de promoção, não estamos falando de liquidação, não estamos falando de quem é de stocks, não estamos falando de descontos super interessantes. Estamos falando em promover, a promoção é promover a marca, seus produtos, ou seja, promover a solução que você está apresentando para os seus clientes. E essa mensagem tem que chegar nos ouvidos certos, não concordam? Então, esse processo de transformar a empresa que surge de mera desconhecida para uma empresa conhecida e também os seus produtos é a tão famosa promoção dos 4Ps de marketing. Temos que responder algumas perguntas para conseguirmos chegar a essa promoção, que são Quando e onde você pode passar adiante, de forma efetiva, as mensagens de marketing do seu negócio para o público-alvo? Quais os melhores canais e ações de relações públicas para apresentar suas soluções para possíveis clientes? Se o mercado é sazonal, ou seja, tipo o ovo da Páscoa, Natal, dentre outros, ele varia? Qual então deve ser a época que podemos aumentar as chances de vendas e da promoção dar certo? Natal, obviamente, a gente vai trabalhar um pouco antes, Natal, Semana Santa, nós vamos vender peixe, fazer propaganda um pouco antes. Como os nossos concorrentes fazem as promoções dos seus produtos? Sempre temos que conhecer os nossos concorrentes, como eles estão fazendo, para as ações positivas nós espelharmos deles e as negativas a gente evitar. Então, se formos fazer uma promoção, temos que saber qual é o nosso público, se esse público vai ser atingido mais na rádio, se ele vai ser atingido mais na TV, se ele vai ser atingido, você vai alcançar ele por panfletagem na rua, pelo Facebook. Aonde esse público estará mais apto para aceitar sua oferta? Vou dar um exemplo de um trabalho que participo, que é a promoção de uma clínica odontológica que trabalha bastante com estética facial. Sempre ela utilizou vários canais de divulgação e só agora começamos a medir, ou seja, mensurar o retorno que cada canal nos dava. A gente começou a ver, se eu invisto tanto em um tipo de promoção, quanto que isso me dá de retorno, quantos clientes entram por meio dessa ação. Percebemos, gente, que a panfletagem na rua não trazia quase nenhum resultado. Observamos que a propaganda na TV reforçava o nome da empresa e que o público da estética estava mais no Instagram. Então, o que nós fizemos? Reforçamos nossa atuação no Instagram e incluímos algumas promoções com o intuito de aumentar as visualizações dos nossos serviços no Instagram. Também estamos remodelando a fachada da clínica, pois, observando nossos concorrentes, notamos que 40% do público deles entram na clínica devido à localização. E nessa clínica que realizamos esse trabalho, não estava chegando nem a 10%. Mas isso nós atribuímos à identidade visual, que não é característica de uma clínica odontológica. Eles têm uma identidade visual diferente do que as identidades visuais de clínica odontológica. Mas, enfim, o importante é sempre mensurar, investir e observar o retorno. Não podemos deixar de ver esse retorno, pois só podemos balizar futuros investimentos quando notamos os resultados atuais. Temos que ficar atentos à evolução do mercado. Cada dia que passa, ele está mais dinâmico e as ofertas mais voltadas para o seu público-alvo. Com a chegada da internet, esse direcionamento da promoção para o segmento específico do seu produto ficou muito mais evidente. Quando entramos em um site, ele já puxa, já pega as informações da navegação. Se você busca algum tipo de roupa, na próxima vez que você entrar em outro site, a oferta vai aparecer com aquele tipo de roupa, aquelas ofertas ficam ao lado. Vou dar um exemplo disso daí. Segue o slide. Nesse slide, eu já mostro um exemplo prático disso. Como eu acabei de pesquisar climatizadores para mostrar para vocês que eles eram vendidos por outras empresas, você lembra quando eu falei a Submarino vende climatizador, mas é outra empresa que vende? Então, mesmo estando no site da Submarino, eles já conseguiram pegar meus dados e observar o que eu estou interessado para comprar, que naquele momento era um climatizador. Então, na maioria dos sites que eu entro agora, eu vejo propaganda de climatizadores. Eles vão me perseguindo durante algumas semanas. Mas, independente disso, essa estratégia é interessante. acaba que busca o público correto que a empresa quer. Mas eu vou falar sobre isso na próxima aula. E, com isso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. E lembrem, a apostila, os exercícios, as avaliações estão embasadas nas apostilas. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.